Olá, meu querido irmão, seja bem-vindo a mais um CC Cast, o podcast da consciência cristã. E nesta feita estamos aqui em um formato de bate-papo, um bate-papo bem descontraído, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a esperança cristã. Muitos falam que tem esperança no Senhor, mas o que de fato significa esperança? O que de fato significa saber que o Senhor já reina? Você que está nos acompanhando sabe que o evento do ano que vem é o Rei dos Reis. Esse é o tema principal do evento, onde diversas palestrantes e diversas palestras estarão acontecendo em torno desse tema, reforçar a esperança no reinado eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não fez sua inscrição para a Consciência Cristã 2023, quero te lembrar, vai lá e faz a tua inscrição no site, conscienciacristã.org.br. Então, diante desse aviso, vamos a mais um CC Cast. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Meu querido irmão, nesse CC Cast estamos aqui com o pastor Hernandes Dias Lopes, pastor muito conhecido aqui no nosso meio e que tem contribuído durante anos com a Consciência Cristã. Pastor Hernandes, seja muito bem-vindo. É um privilégio estar aqui, querido. É uma honra para mim e espero que o nosso bate-papo aqui possa ser uma benção para todos quantos nos assistirem. Amém. Pastor Hernandes, a gente vai falar sobre o tema do ano que vem é Rei dos Reis, é o tema da Consciência Cristã, 2023. E nós sabemos que muito é dito a respeito do reinado de Cristo. Cristo já reina. Existe a perspectiva do já e ainda não. Existem várias perspectivas teológicas também em torno disso. Mas eu queria que o senhor conceituasse esse reinado. Cristo já reina. Veja bem, a Bíblia diz que o senhor Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele se fez homem, sendo ele eterno, entrou no tempo, sendo ele infinito, imenso e transcendente, tornou-se imanente, sendo ele rei dos reis e senhor dos senhores, ele se fez servo, sendo ele maior que todo o universo, ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo e humilhou-se até a morte, morte de cruz. Jesus, pelo que também o pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é senhor para a glória de Deus pai. Precisamos entender, dentro da pontuação que você fez do já e ainda não, que ele está no trono, sim. Ele já foi exaltado, sim. Ele tem as rédeas da história, sim. Ele destrona reis e coloca reis no trono, sim. Entretanto, hoje o seu reino é um reino de graça. Ainda hoje você tem resistência ao seu reino. Você ainda tem na terra reis, presidentes, soberanos, que se opõem a ele, que blasfemam contra ele, que declaram guerra contra ele, que massacram aqueles que professam o nome dele, o nome de Jesus. Chegará o dia, entretanto, que o reino de graça sofrerá uma espécie de transição para o reino de glória. Quando ele vier em majestade e glória, e diz a Bíblia, lá em 1 Coríntios 15, 25, que então ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, quando você olha no livro de Apocalipse, o quarteto do mal se levantando contra ele, o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, você vai encontrar lá em Apocalipse, a partir do capítulo 17, esse quarteto do mal caindo em ordem inversa. Cai a grande Babilônia, cai o anticristo, cai o falso profeta, e também o dragão será lançado no lago do fogo, a morte será lançada no lago do fogo, todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago do fogo, e a vitória de Cristo será então retumbante, plena e completa e final, de tal forma que todo o mal será absolutamente derrotado. Então, hoje ele reina no seu reino de graça, mas então ele reinará no seu reino de glória, por todos os seus inimigos estarão completamente vencidos. Pastor Fernandes, então os reinos humanos, eles possuem uma esperança, e foram muitos os reinos humanos que se levantaram, mas também caíram. Esses reinos, essa esperança que esses homens têm, de alguma forma encontra eco nessa esperança eterna? Veja bem, você tem, à luz das Escrituras, homens tementes a Deus que reinaram, e homens que não têm o temor de Deus que reinaram. Dentro da providência de Deus, às vezes reina o homem mau, e os reformadores diziam que quando Deus permite um rei mau, é para disciplinar o seu povo, para julgar o mundo. Quando o homem quer algo mau, e luta por isso, e quer isso, e se empenha por isso, Deus entrega este homem ao seu próprio desejo, para sofrer as consequências das suas escolhas. Então, você vai encontrar nas Escrituras, que tantas vezes, e tem aquela parábola lá de juízes, em que as árvores buscaram o rei. Então, buscaram na oliveira, buscaram na figueira, buscaram na videira. E todas as árvores boas se desculparam e não aceitaram reinar sobre todas as árvores. Então, elas buscaram o espinheiro. O espinheiro prontamente aceitou e fez uma ameaça. Olha, vocês vão todos vir para debaixo da minha sombra, e quem não vier, eu consumirei com fogo. E consumirei até os cedros do livro. O que significa essa parábola? Que quando os homens rejeitam os que temem a Deus para governar sobre eles, Deus pode permitir que o espinheiro reine. E essas pessoas sofrem as consequências. O Senhor Jesus perdeu o seu reinado por isso? Não. Não. Porque é Ele quem põe, Ele quem tira. Agora, às vezes, Deus permite que reis maus governem para que as pessoas saibam que as suas escolhas têm consequências. Agora, quando o povo teme a Deus e o justo reina, o povo se alegra. Quando o ímpio reina, o povo suspira. Entretanto, seja um rei bom, seja um rei mau, o Senhor Jesus Cristo continua reinando. Porque ou reina através da sua vontade expressa, ou reina através da sua permissão para a disciplina. De qualquer maneira, o Senhor Jesus jamais abdicou do seu posto único, exclusivo de ser o rei dos reis e o Senhor dos senhores. É interessante que, então, diante disso, a gente percebe que os reis humanos, eles, de certa forma, essa expectativa que os homens têm de que os reinos humanos realizem aquilo que só no escatom, só no fim nós teremos, faz com que nós ponhamos esperanças indevidas em reinos que são temporais. Qualquer esperança que o homem coloque no homem, é nesse sentido que lá em Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem. Nós podemos confiar uns nos outros e devemos confiar, mas não devemos ser pessoas, mas a ponto de as pessoas não poderem confiar no que falamos, no que fazemos. Entretanto, a esperança da vida eterna, a esperança da transformação do coração, a esperança da salvação, a esperança de termos uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, nenhum ser humano tem competência de dar isso. Todos os reis humanos, primeiro, são falíveis, são imperfeitos, são mortais, são sujeitos ao erro. Às vezes você encontra que homens começaram bem, terminaram mal. Às vezes, homens começaram mal, se arrependeram no meio do caminho, e Deus teve misericórdia, e os abençoou, e os usou. Então, qualquer esperança que o homem coloque no homem, como a sua esperança, está fadada ao fracasso, está fadada à desilusão, porque só Jesus é a nossa esperança. Aliás, está escrito, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa salvação, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, qualquer confiança em outro que não em Jesus, o rei dos reis, é uma esperança que vai se frustrar mais hoje, ou mais amanhã. Interessante que nós, então, vivemos em uma tensão, a tensão de que nós estamos no mundo, não somos dele, nós estamos dependentes de reinos humanos, mas temos esperança no reino eterno. E aí, isso me lembra muito aquele momento em que Jesus foi questionado sobre impostos. E a resposta dele foi, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Diante disso, como viver nesse mundo, submetendo-me ao reinado de César, mas dando a Deus aquilo que pertence a Deus? Na prática. Quando, na verdade, Jesus Cristo trabalha essa questão, o Império Romano dominava o mundo, e Israel era uma província debaixo do poder de Roma. O entendimento popular é que tudo era de César. E Jesus quebra aquele paradigma. Até ele se coloca como Deus, né? Ele quebra esse paradigma dizendo, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de César. Ou seja, existe um limite de governo. O governo humano tem limite, tem começo, tem fim e tem limitações. O governo de Deus é universal e eterno. Ninguém tira Deus do trono. Ninguém apeia Deus do trono. O reino de Cristo é eterno. Então, como cidadãos de dois mundos, somos cidadãos daqui, cidadãos do céu, nós devemos, sim, obediência e submissão aos governantes terrenos. Dentro da limitação estabelecida, por quê? Porque o entendimento bíblico é que a autoridade, ela é a autoridade debaixo da autoridade de Cristo, o rei dos reis. Quando um rei, um governador, um prefeito, um presidente, ou qualquer outra ordem de comando, se coloca acima de Deus e exige do cidadão, exige do cidadão uma obediência incondicional, uma obediência que esse cidadão precisa romper com a sua consciência iluminada pelas Escrituras para obedecer, cabe a este cidadão, antes de obedecer a Deus, que é os homens. Então, a obediência às autoridades humanas, ela tem um limite. Qual é o limite? É o limite de que eu não posso suplantar nessa obediência, a minha obediência a Deus. antes importa agradar a Deus. Então, porém, o cidadão, um cristão, ele tem que ser um cidadão honrado, ele tem que respeitar as leis, ele tem que pagar os seus tributos. Ainda como cristãos, cabe-nos orar pelas autoridades constituídas para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade, com todo o respeito, com toda a ordem, com toda a decência. Então, um cristão nunca vai ser um cidadão rebelado contra a instituição humana. Porque toda a instituição humana procede de Deus. Ou por mandado de Deus, ou por permissão de Deus. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta a Timóteo, dizendo que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, naquela época, que era o imperador romano, era Nero. Era um homem muito mal, perverso, mandou matar a própria mãe, um homem devasso, um homem violento. Então, a instituição que ele ocupa é digna de honra, embora quem ocupa esse cargo pode não sê-lo. Entretanto, cabe-nos, cabe-nos, como cidadãos de dois mundos, honrar, honra, a quem tem honra. Então, honrar, e obedecer, e pagar tributos, e orar por essas autoridades. Porém, o Senhor soberano que está sobre nós, o Rei dos Reis, aquele que mudou a nossa história, aquele que conquistou o nosso coração, aquele que transformou a nossa vida, aquele a quem servimos de todo o nosso coração, com toda a nossa consciência, aquele que vai reinar pelos séculos dos séculos, e nós reinaremos com ele, é o Senhor Jesus Cristo, e nenhum outro mais. Diante dessa realidade, pastor Hernandes, como aconselhar o nosso povo a encontrar essa esperança? porque esperança se dá quando eu não vejo, eu não vejo, mas eu creio, eu espero. Como encontrar força nessa esperança para que eu possa viver nesse reino dos homens, vislumbrando esse rei que já reina? Eu estou escrevendo agora o meu comentário de Eclesiastes, Eclesiastes é um livro fascinante, porque ele retrata exatamente os dilemas desta vida, né? E Salomão coloca as buscas profundas, constantes, que o ser humano tem para encontrar sentido para a vida, plenitude para a alma, satisfação para o coração, debaixo do sol. E o homem busca aonde? Busca na riqueza, busca na fama, busca no conhecimento, busca no prazer, busca no trabalho, busca na prosperidade, busca nas conquistas humanas, e tudo que o homem vai botando a mão, ele percebe que vai evaporando, vaidade, bolha de sabão, apenas um vapor que vem e que vai. Então, nós temos que dizer para as pessoas que a única esperança que não se esvai não é aquela que você encontra debaixo do sol, é aquele que está acima do sol, naquele que criou o sol, que governa sobre todo o universo, e este é Jesus Cristo. Então, nós vivemos as tensões da nossa nação, tensões de todas as ordens, tensões políticas, tensões ideológicas, tensões, tensões sociológicas, tensões antropológicas, tensões religiosas, de todos os lados, de todos os cantos, e isso para nós é um brado, põe a sua esperança em Cristo. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, não há nenhum outro refúgio, não há nenhum outro fundamento, não há nenhuma outra realidade que possa preencher a alma, dar sentido para a vida, e dar norte para a nossa jornada. aqui e além do mundo, a não ser Jesus. É interessante a gente também entender o conceito de esperança, porque quando se fala em esperança, tem pessoas que acham que esperança é uma coisa que, ah, eu tenho esperança de que vá chover hoje, mas na realidade pode não chover. esperança segundo a palavra de Deus, o que seria? É o que se espera com certeza, é o que se espera com segurança. Veja bem, você encontra lá em Abraão que ele esperou contra a esperança. então essa esperança, ela não é determinada por homens, ela não é determinada por circunstâncias, ela não é determinada pelo tempo, mas ela é determinada pela promessa. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Se Deus prometeu, isso é realidade. E não obstante as circunstâncias a ser desfavorável, embora o tempo parece estar contra, embora os homens possam conspirar contra essa esperança, mas nada vai mudar o que Deus já determinou. A história já foi escrita antes dela acontecer, o fim já está determinado e o fim é a vitória de Cristo e da sua igreja. Essa é a nossa esperança. Amém, que maravilha. Bem, São Pachorro. Obrigado pela sua participação, ficamos felizes na sua disponibilidade e antes de nós finalizarmos, eu queria que o senhor fizesse um convite olhando para aquela câmera ali se eu fizesse um convite para que o pessoal esteja realmente no evento em 2023, buscando conhecer um pouco mais sobre essa esperança no rei dos reis. Muito obrigado. Olha, gente, eu participo já da Vinac, como disse, há 15 anos. E a cada edição desta grande conferência que penso eu ser hoje, se não a maior, uma das maiores conferências de todo o Brasil, reunindo preletores aqui do Brasil e de fora dele, um trabalho sério, comprometido com a fidelidade às escrituras, que tem realizado um ministério que, além de reunir aqui uma vasta multidão durante uma semana em Campina Grande, na Paraíba, mas os reflexos desta conferência se esparramam por todo o Brasil e além fronteiras. E eu quero fazer um convite a você para que em 2023 você não perca a conferência da Vinac. Que você venha, que você participe, porque, primeiramente, o tema é um dos mais empolgantes, é desafiador, é necessário, é vital para a nossa vida no contexto em que vivemos. Jesus é o Rei dos Reis e isso vai fortalecer a sua fé, isso vai encorajar o seu ministério, isso vai abençoar a sua vida, isso vai trazer, certamente, ricos dividendos e bênçãos especiais para a sua vida e para a igreja que você participa. Então, fica registrado aqui meu apelo, muito mais do que meu convite, para você vir e participar conosco. na Vinac 2023. Pastor Hernandes, obrigado mais uma vez. Você que está aqui no nosso CC Cast, não esqueça de curtir, de compartilhar, de enviar esse vídeo para mais pessoas, não esqueça de fazer sua inscrição em consciencienciacristã.org.br. Deus abençoe e até o próximo podcast da Consciência Cristã. e aí e aí e aí e aí e aí e aí